Estamos aqui hoje em Orlando, no Lake Buenavista Resort Village Spa, com Christopher Regis, que é o representante brasileiro desse belíssimo condo hotel aqui em Orlando. Cris, tudo bem com você? Tudo ótimo, Rodrigo. Como vai? Ótimo. Cris, hoje eu vou fazer algumas perguntinhas pra você, que são perguntas de interesse do povo brasileiro, dos investidores brasileiros. O brasileiro, ele tá acostumado a vir pra Orlando, vir pra Flórida, e comprar casas com piscina, em comprar townhomes, coisas desse gênero. Eu queria que você me falasse um pouquinho quais são as vantagens dele comprar o Lake Buenavista. Ótima pergunta, Rodrigo. Comprar um apartamento aqui no Lake Buenavista é exatamente como comprar uma casa com piscina ou um townhouse. Mas a diferença é que aqui no Lake Buenavista você tem os benefícios de um hotel quatro estrelas. Por exemplo, serviço de manutenção 24 horas. Se você precisar limpar o quarto, você pode pegar o telefone e ligar, a pessoa limpa o quarto pra você. Se você não tá disposto a cozinhar, não tá com vontade de cozinhar, tá de férias, né? Você pode descer. No mercadinho que tem aqui embaixo, você pode comprar. Nós temos uma piscina que custou mais de 3 milhões de dólares, com um navio pirata fantástico, com escorrega. Ok? Eu vi que além do mercadinho, vocês têm alguns restaurantes aqui embaixo também. Nós temos um Irish Pub, nós temos aqui serviço de transporte grátis para os parques. Isso é muito bom, olha a dica. Muito. Nós temos um spa maravilhoso, tá? Pra fazer uma sauna, uma massagem e muito mais. Cris, no Brasil a gente sabe que esse processo de documentação é muito complicado. Como é que é aqui no Lake Buenavista? Rodrigo, no Brasil é complicado, aqui é muito fácil, tá? No máximo três semanas o processo é feito por completo. E o financiamento, Cris, que é muito burocrático, a gente vê por aí uma dificuldade muito grande de se adquirir o financiamento. Como funciona isso aqui? Aqui não, Rodrigo. O Lake Buenavista tem o processo mais simples de financiamento de todo Orlando. Por quê? Porque é feito direto com a construtora, tá? Muito simples, uma aplicação, 24 horas a gente tem aprovação. 30% de entrada, acabou. Cris, você está me dizendo que o financiamento é fácil. E pra pegar essa chave, pra assinar o documento, o investidor tem que vir até aqui? A vida é muito corrida. Ele tem que vir aqui assinar esses papéis? Não, Rodrigo, não é necessário. Inclusive muitos dos nossos clientes, eles compram sem vir ver o apartamento. Por quê? Foram recomendados por um parente, um amigo, um familiar, tá? E o processo é muito simples, a gente faz tudo pela internet, pelo computador, muito fácil. Acho que isso está muito bem claro, Cris. O que eu preciso entender um pouquinho melhor é sobre qual é a diferença de ser um condo hotel e de um timeshare. O Lake Buenavista é um timeshare? Não, Rodrigo. É completamente diferente de um timeshare. Um apartamento no Lake Buenavista, você ganha escritura, você é dono absoluto do seu apartamento. E no timeshare, você não é dono de nada, você só tem o direito de usar durante as férias. Você me disse então que a gente não tem burocracia pro financiamento, que a papelada é fácil. Eu queria que você me contasse um pouquinho mais dos apartamentos. Como são os apartamentos aqui no Lake Buenavista? Rodrigo, nós temos apartamentos de dois, três e quatro quartos. Alguns têm vista pra piscina, outros têm vista pros fogos da Disney. Mas a grande diferença de um apartamento aqui no Lake Buenavista pra casa e pro townhouse, é que ele vem completamente imobiliado, Rodrigo. Vem com cama, sofá, vem com mesa, talheres. Você não precisa gastar mais nada. Tudo que eu tenho em casa, tem dentro do apartamento. Tudo que você tem em casa, você tem aqui no apartamento. Eu só vim com as malas. Só as malas. Cris, como investidor, você me convenceu. Eu posso vir aqui, ficar com a minha família, passar um tempo gostoso com eles. Mas se eu tô lá no Brasil, como é que eu faço? Como é que funciona esse sistema? Eu posso pôr pra alugar meu apartamento? Rodrigo, você não tem dor de cabeça nenhuma. Nós vamos cuidar do apartamento pra você. Se você quiser usar com a sua família, ou se você quiser colocar pra alugar, nós temos a administradora que vai fazer todo o processo pra você. Agora, se o investidor quiser uma rentabilidade maior, nós temos um programa em contrato que garante 6% ao ano de retorno em dólar. Cris, nessa conversa você já me falou de toda essa estrutura maravilhosa que tem o Lake Buenavista. Dessa piscina com esse toboágua, dos restaurantes, das 51 lojas do Outlet aqui dentro do Lake Buenavista. Mas eu ouvi falar que tem mais coisa pra acontecer. É verdade, Rodrigo, tem muita coisa boa acontecendo. Agora no fim do ano nós vamos começar a construir mais 28 lojas, nós temos 9 restaurantes chegando dentro do Lake, nós temos 2 nightclubs, um campo de golfe miniatura e nós temos mais 5 torres com mais apartamentos. Rodrigo, nem a Disney tem um resort com Outlet dentro do resort. Uau, Cris. Agora eu entendo porque o Lake Buenavista Resort é o melhor lugar pro investidor brasileiro colocar o seu investimento. Muito obrigado pelas informações que você deu, valiosíssimas, Rodrigo. Obrigado, Cris.